Anda de lambo, bebe da label Quer conhecer, sabe dos meus lobes Pede que eu te lambo dentro do carro E a gente sai pra compra com os caras Meu amor, eu nunca fiquei de cara 4g de amigas nessa água Juro que eu não sou tão fútil assim Só a minha estética de trás Caindo aqui no banho que vai esforrer Só que eu Vou, 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 vou Só que eu quero Só que eu quero Eu sou mais um só seguindo meu caminho Eu mesmo que vou criando meu pergaminho Eu mesmo que me faço o escolhido Já que a minha história não é decorada Ela eu faço de improviso Tô sempre improvisando independente da causa Porque é meu jogo da vida Ele nunca tem pausa Então você é só mais um adversário Que eu vou passar seguindo meu degrau Seguindo meu itinerário Mas eu vou seguir sempre rasgando na minha linha O itinerário dele hoje acaba Aqui na Rocinha, que maneiro O João não veio da terra da garoa Que hoje eu vim pra tirar a sua coroa Já que eu também tô pronto pra esse jogo Maneiro rei da Rocinha Já contra o rei de Botafogo Eu vim pra tirar seu título Já que a temporada é nova Eu vou cavar meu caminho Vou fundar a sua cova Não adianta fazer expressão Isso que resta Você é expressivo Escreva um link Na hit da sua testa Yeah então pode pá Isso é o Hip Hop O movimento feito pra você se expressar Você sabe que você não é um desafio É o rei de Botafogo Puta tá meio frio Fazendo essa rima Você que é um cuzão Até porque agora Na batalha eu deixo ponto Você falou que é na Rocinha Eu bato meu itinerário Não entende É aqui que eu bato meu ponto Você não entende tonto Por isso você perde pronto Você sabe que você é um cara meio medonho Tristonho Quando eu rimo me imponho Você tá achando o que? Que rima no teu filho do inhonho Eu não entendi nada que você disse E o teu Hip Hop não tinha nada pra me extrair Já que você não tinha nada pra atacar Você podia gastar Talvez alguém aqui pudesse se divertir Sabe mano que é isso aí Tá ligado meu parceiro que agora você tá à toa Todo mundo falando A ele é o rei da Rocinha Não teve meia luta e quer ter minha coroa Primeiro rock da Tênis aí então Tá bom, tá bom Um tempo pra um não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi o João Família Barulho só pra quem achou que foi o RDS Família 壓iu Dura do S1-0 Que eles ficam na sobra da Francina Do lote aliais Matador da CDB Os 10 pra outro venem Os enf aircraft vem Os enf veem Quem não levanta a mão eu já sei onde amatar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matá Vai na batalha O fogão do Espanho Lúcia O que vocês querem ver Tempo é time, sua vida encerrei, cê sabe convicção que agora eu vencerei Não mano, como que você ganha guerra, não é vestindo a coroa, o gateway ganha sendo rei, é isso que você tem que entender, até porque a gente dá uma pausa pra pensar Se você acha que você vai me deter, o João pede feijão, encontram um gigante que não vai derrubar, isso que você para e reflete, cê sabe mano que tu faz pose pro flash, independente se você faz isso tipo slash, eu to sozinho nessa carreira, guitarra solo sou slash, sem essa de Guitar Hero, não sou um hero, até porque agora você pega sua visão, eu podia criar ser um herói, mas eu sou o cara que mata o seu herói, ou seja, eu sou o seu vilão, sem essa de final feliz, sabe mano que de rima agora você fica indébito, mano você acha que de rima você é abepito, a batalha já acabou, eu encerrou o filme, esse é o pós-crédito. Esse neo-pós-crédito, eu que sou meu dono, é que o marcado pra morrer que assume o trono, é esse tipo de ideia que você tem que pegar, por isso que o Gion já chega pra te matar, você também falou pouca coisa, mas não me animou, mesmo assim que eu vou atacar, já que você também retrucou, falou sobre rei, mas eu sempre faço isso pelos meus, eu sou líder, eu que sou meu Deus, mas eu faço pra incentivar quem tá me olhando, eu não quero ser rei, eu só quero continuar incentivando, pra poder concluir o meu desempenho, antes de ser rei, eu quero incentivar quem vem lá de onde eu venho, não adianta nada tá no topo, porque sinceramente meu parceiro, o teu freestyle tá oco, e na rocinha na tua caça vai tomar esculacho, se eu chegar no topo é pra ver teu corpo lá de baixo. Lanços drukados O pau não grita pro direto que começou o round Barulho só pra quem achou que foi o RDS Família Tá bom? Barulho só pra quem achou que foi o João Família A gente vira sem ligar aquele espírito que nasceu O jogo começa Barulho pro terceiro André Barulho! Solta pra assinar, vai quebra? Bata a tua, amassala, vamos! Hey, listen! E aí, o que que há? Ele te atacou! Novo, você vai deixar! Vem aí, o que que há? Ele te atacou! Novo, você vai deixar! Novo, ovo, 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 ovo Sentimento que transborda o copo Só que quando eu tô rimando nesse cara é só tapar O beat é de poeta no topo, seu loco Só que eu vim aqui botar minha cara a tapar Cê sabe, mano, que isso aqui é sessão de esculacha Antes de ter um poeta no topo, eu fui poeta lá embaixo Cê sabe que agora essa é minha vida Não esquece que tu desce a ladeira, mas a vida é uma subida A vida é uma subida nesse instante Se a vida é subida, eu sou constante Só que eu já passei muitas fases desse filme De tanto que eu fui constante, hoje eu assusto o Constantini Constantini, sabe que esse é o clima Tu imita o gine, não é constante em rima Sabe, mano, eu faço massa de manobra Mas se não é nada, vai pra Constantinopla Sinceramente, no instrumental não copio o gine Eu sempre fui original, mas tá tudo bem Contra ele eu não vou fazer a versão Eu não copio ninguém, só quero ser minha melhor versão Yeah, cê sabe, cê só decora Você quer ser a sua melhor versão, João, então começa agora Tô fazendo essa porra, essa aqui é a minha poesia Pra eu ser o melhor, tem que dar o melhor todo dia Eu dou o melhor todo dia, essa função é minha E esse meu primeiro passo é tirar o queridinho da Rocinha Entendeu, irmão? Esse gosculacho é incrível e a partir de hoje eu começo um novo nível Para com isso, tu acha que você é bacana Quer mostrar tua raiva, mostrar tua cabana Só que você não entende, nessa você se engana Eu não cheguei o queridinho, fui isso em cada semana A cada semana, a cada passo, a cada mundo Eu fui melhor, segundo após segundo A cada semana, deixa eu falar pra vocês Sete dias depois que eu morrer, eu vou renascer Renascer, só que cê morreu Tentou bater de frente comigo, só que cê se fudeu No hall de Manu, você se fudeu Eu quero ser minha melhor versão Você só quer ser melhor que eu Barulho pra ser a batalha, família E é isso aqui, eles piquem nós, eles piquem Gritou o pau, não grita pro outro Por direito de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi o João, família Barulho só pra quem achou que foi o LDS, família Sem desmerecerem, cara, que eles piquem nós E o LDS pra próxima